Senhoras e senhores, sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal, mais uma viagem no tempo do Warcraft 3 brasileiro Voltando aí para os tempos da World Cyber Games 2005, onde tivemos dois jogadores brasileiros viajando até a Singapura Para jogar um campeonato presencial, exatamente aí, WCG 2005, lá na Singapura Tivemos dois jogadores brasileiros, o primeiro que eu estou fazendo, a retrospectiva das partidas é o Levin E o Levin perdeu o primeiro mapa nesse campeonato presencial, ele perdeu contra o jogador da Suíça O Wolf Rage, que já está aí no canal E agora tem o segundo mapa da fase de grupos, ele está no grupo F, juntamente com mais três outros jogadores O Wolf Rage, o Short Round, jogador dos Estados Unidos, e o Fianor, jogador aí do Equador O mapa dele vai ser contra o norte-americano, e é exatamente isso que nós vamos acompanhar aqui E agora? Bora que bora E se tem uma coisa aqui brasileira, era muito bom nessa época, era elfo contra elfo Short Round Começando com o Elf Isso daqui é bem carinha de jogo de Dark Ranger em Equalist, tá? Isso daqui é 100% Dark Ranger Enquanto acho, na minha concepção aqui, o Levin vai fazer o que melhor funcionava nessa época contra elfo Aquele clássico Potemimess Hunters, meus amigos Vamos ficar na visão do Levin, ele está mandando o Scout do outro lado Muito provavelmente ele já vai encontrar o Altar Atrasado E Altar Atrasado significa Herói da Taverna E nessa época, dava pra você fazer Dark Ranger em alguns mapas de elfos Dava pra fazer em Terenas Stand, dava pra fazer aqui em Aquarius Porque você pega a flecha amaldiçoada, com a flecha amaldiçoada você mata uma unidade E vai transformando vários esqueletinhos pra teu exército, né? Então tá aqui, ó, o Levin já viu, viu que o Altar Atras está atrasado Ele já sabe o que vai ser do outro lado E, como eu mesmo comentei, o OTM nas mãos dele Que vai fazer aí a Hunters Já tá atrasado o Uncente of War Ele não vai querer farmar aqui onde era o spot mais convencional Ele tá esperando juntar 160 de madeira pra fazer a Hunters Hall e a Uncente of War Tá aqui, exatamente Vai começar já de cara com o Hunters E o Short Round Aqui, ó, já verificando o que o Brasileiro vai fazer Aí, ó, o OTM já sai de aura Dá pra fazer alguns campos solos Normalmente, quando você puxa o OTM Sem acompanhamento de exército Ela vai pro outro lado encher o saco E, ó, meu amigo Não é Dark Ranger, não É Alquimista First Tô surpreso É no Short Round, velho Propôs um Alquimista First Em 2005, cara Aí, a galera do chat gosta de acompanhar umas partidas Off meta E de Alchemy Rage Olha como ele abriu o Alchemy Rage Ele saiu correndo já, cara Alchemy Rage aumenta a velocidade de ataque e velocidade de movimento O Levine já viu isso por aqui Só que a grande diferença De um Alquimista Contra o Demon Hunter Contra a Mass Hunters É que O Alquimista não aguenta tanta pancada Quanto o Demon Hunter O Demon Hunter tem evasion O Alquimista Pode até abrir a Alchemy Rage E posicionar rápido Mas, ó, meu amigo Olha só, outra coisa diferente Temos expansão sendo planejada Pelo Levine também Levine vai querer jogar de Potem M Huntress Mas com expansão O próprio Hailman Chegou perguntando Por que que não abre muita expansão? Tem um probleminha de De você ficar atrás Em questão de heróis, né? Mas os elfos têm essa mecânica Ela pode levantar A Tree of Life antes Depois desenraiza e vem pra cá Abre a expansão E Pode abrir uma expansão Na Na surdina Eu diria, hein? Salve, Almirante! Perguntou por que que tá tão fechado? Porque estamos no Arcade 3 Antigo No Arcade 3 Antigo Não tem como Dar zoom out, tá? Estou assistindo replays aí Da WCG 2005 Então infelizmente vai ter que ser com essa visão de monitor de tubo aí, tá? Vai recuperando vida O Short Rock tá me criando bem Já aparece com o Alquimista Por enquanto Poucas unidades aí pro Levine Se fosse Mass Hunter Já teria umas duas ou três Hunters a mais Nosos Guerreiros têm engajado a unidade E normalmente você faz Mass Hunters com dois Aceites of War Já começa a fazer muita pressão Mas A proposta do Levine é outra Ele quer abrir expansão Ganhar o dobro de recursos E Sufocar o oponente com Muito mais unidade Venceu na economia, né? Third round Provavelmente ele já tá indo A T2 há algum tempo Tá aí, né? Puxando a T2 Ele pode puxar algum segundo herói Em breve Pode puxar alguns upgrades Importantes pra ele Por enquanto ele tá indo pra Muitas arquerinhas Porque a arquerinha neutraliza A Huntress As Huntress tomam dano Aprimorado Aumentado contra As arquerinhas A arquerinha dá muito dano E Já chegou na T2 Fazendo o primeiro upgrade Das arqueiras Aumentando a distância Elas podem atacar Third round Já está com o level 2 Não tem visão do que o oponente Tá fazendo Provavelmente A gente vai puxar o segundo herói Pandinha Alquimista e panda Panda pra dar muito dano em área Tá? Antes já vão apanhar Das arqueiras Ele vai lá e completa o dano Com o Breath of Fire E até o Drunken Haze Que faz com que as unidades Errem muitos ataques Tá aí Levine Já planejando sua expansão Vai limpar o campo Pegar o level 2 E enraizar A Tree of Life Ele chega na T2 O que ele vai puxar? Tá Estamos na T2 Ele vai puxar com o segundo herói Short round Ele acabou de mandar uma Wisp Viu Provavelmente Uma T4 E viu a T2 Mas ele não sabe Da existência da expansão O Levine Tá trabalhando Na surdina Por enquanto Na ausência de informações Aí Para ele Potene E Dark Ranger Funciona muito bem Dark Ranger Contra a arqueirinha Porque a arqueira Tem vida baixa E se você amaldiçoa A arqueirinha E finaliza ela Você ganha Um esqueletinho De vantagem Consegue fazer a eliminação Por enquanto Short round Não sabe disso daqui Tá? Não sabe Que tem expansão Olha A visão Dele Bem limitada Ele não tá conseguindo Ir com o Wisp Pelo mapa E o Levine Pode ganhar Quase nessa expansão Aí Abre Corujinha Ele não vai Com a flecha Ele abre Corujinha Inclusive Vai mandar a Corujinha Pra cá E vai ver O short round Aqui Aí ó Viu 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 Já viu Ele se posicionando Por aqui Então já vão se encontrando Uma Wisp Posicionada Desse lado Drunken Haze Level 2 Já No combo O Levine Tá recuando Por aqui Vai permitir O short round Encontrar essa informação Olha aí ó Vamos ver Por enquanto Ele não viu Ainda Mas provavelmente Na perseguição Ele vai ver Olha aí Encontrou A expansão Do Levine E os dois já vão Tretando Primeiras rancas Apanhando bastante Ele já usa Um pouquinho De cura Olha como eu falei Que as arqueirinhas Vão caindo Uma por uma E vai fazendo Os esqueletinhos Que vão ajudando Aí no Aumento de exército Só que a Dark Ranger Ficou um pouquinho Mal posicionada Pega o level 2 Vai dar tempo De fazer alguma coisa Não Short round Cobrou A vida Daquela Segunda Heroína Do Levine Só que o Levine Ainda tem expansão Ele tá ganhando Muito recurso Uma foradinha Perde mais uma unidade As unidades aqui Do Levine Tão morrendo Mas ele retoma Tá Por causa da expansão Ele pode até Perder muita unidade Mas ele Refaz Todo o exército Dele Em questão De pouco tempo O importante Pra ele É matar muito E perder pouco Perder quase Todas as Huntress Algumas Sobraram Algumas Ficaram vivas Mas ele já Tá fazendo Agora Driadis E Driadis São invulneráveis A magia Não podem Tomar Wurf of Fire Level 3 Level 2 Mas com essa Expansão Levine Vai tá Numa Boa Bom momento O short round Não abriu A expansão Dele Então Aqui Vai ter Muito Exército Mas do lado Do americano Não Ah A grande Outdoor Driadis E mais Driadis E mais Driadis A Kranger Está Revivendo Vai fazendo Archer Pra acompanhar O dano Ele tem Recurso Tá Levine Agora Já tá Travado De 50 Vai fazendo Mais uma Moonwell Vamos ficar Na visão Aqui Do short round Short round Vai querer Contestar Mas ele tá Com muita Unidade Machucada O que ele tá Fazendo lá Do outro lado Ele tá Fazendo Só Driadis E Huntress Mas ele quer Limpar com essa Expansão O mais rápido Possível Porque ele sabe Que o Levine Tá ganhando Mais recursos Que ele Levine Tá vindo Já reaparece Por aqui Ele não vai Deixar cair A expansão Reposiciona Vai forçar Mais uma Briga Vamos pra A visão Do Levine Vai conseguindo Eliminar Muitas unidades Tá chegando O reforço Mas Essa Dark Ranger Tá rendendo Bem Essa é a proposta Do Do Levine Matar muito Perder pouco Aí ó Mesmo se ele perder Ele retoma Puita unidade Já Ele tá conseguindo Sufocar Boa parte Do exército Se eles continuarem Trocando De igual Pra igual O Short Round Vai perder A Gold Mine Dele E o Levine Vai ter 10k de Gold Extra Que ele vai Poder minerar Eu tô surpreso Que o Short Round Tá conseguindo Vencer Boa parte Das fights Ele ainda Manteve 3 Huntress Vivas Alquimista Pode ser um problema Se ele pegar Um level alto Um level 5 Mas Ele tá dividido A XP Com o Panda E o Panda Não tá deixando Ele pegar Tanto que assim Continua na produção Tá Olha a produção Intensa desse lado Vamos Vamos comparar Com a produção Desse lado aqui Só de um por um Enquanto O Levine Já tem uma boa fila Aqui de unidades A serem produzidas Uma hora vai sufocar O Levine Não pode deixar Essa expansão Cair Tudo que ele Não pode deixar A expansão Cair Tá começando a faltar DPS O Levine Tá conseguindo Fazer A defesa Não Tá faltando 50 de vida 40 O Levine Tá faltando A expansão Do Levine No tempo certo Certíssimo Ele derruba E olha o Primi mandando sub enquanto a gente está fazendo análise aqui dessa série. Muito obrigado, Primi. Pô, e agora ele perdeu a expansão? Eu acho que o ideal para ele é refazer. Para ele retomar a produção grandiosa. Vai refazer? Por enquanto ainda não. Pega o level 3 da Dark Ranger. Esqueletinhos mais fortes, provavelmente. É, esqueletinho, level 2. Ah, pode ter me level 4. Não vai refazer essa expansão aqui. Retomar, 50 de supply. Travadinho por aqui. Quando você perde a Ancient, você perde 10 de comida. E o Levin está com muito gold, cara. Você observa por aqui quanto de gold o Levin tem. Short round está bem fechadinho. 47 de supply. E essa foi a vantagem do Levin, né? De ter aberto a expansão. Ele conseguiu minerar bastante. Só não estourou os 50 de supply tão fácil. Já estourou. Consegue voltar. Chama o mercenário. Chama todo o exército de expansão sendo planejada novamente aí pelo jogador brasileiro. Já cancela. 58 contra 50. Lontagem de exército para o Levin. Falta ainda de gold. Tem 5k para os dois jogadores ainda. 4, level 3. Aqui não está muito atrás. Level 4 e level 3. Está de igual para igual. Só que olha aqui. Short round inclusive pegou o tomo de XP. Rapaz, ele foi insta-level 4 com o Panda. Está aí uma coisa que não existe no Warcraft 3 atualmente. Tomo de XP. Eles tiraram porque exatamente isso podia dar uma boa desnivelada de nível entre os dois jogadores, cara. Panda pegou o level 4. E acelerou o level 5 aí para o jogador norte-americano. Short round, 58 de supply. Levin, 70. Levin, por conta da expansão, ele minerou quase 5k. Não, foi 2.500. Não, foi 2.000. 2.000, 2.000 de gold que ele conseguiu minerar a mais. 2.000 a mais de gold? Cara, é muita unidade, cara. Muito unidade. Olha só como é que está a visão. Aquela pombinha já revelando. As pombinhas fazendo aquela pressão, né, velho? Levin fica marcando para o adversário. E essa pombinha é invulnerável. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A pombinha. Não sai da cabeça dele. Só faltou querer cagar na cabeça do alquimista. Mas achou uma unidade aqui extra. Está de graça? Manda para cá, velho. Vai abrindo expansão. Quer expandir ainda. Ele sabe que ele está na vantagem de exército. Acho que pelo número de unidades aqui, ele sabe que ele está bem na vantagem. Olha a diferença, velho. Olha só. Pegou, pegou, pegou. Tria de invulnerável a magia, mas não é invulnerável a efeitos físicos. O poison é um efeito físico. Olha só o Surroundingzão! O que é isso, Levin? O que é isso, Levin? Achou o Surrounding do nada. Nenhum tinha botado fé, cara. Levin achou um panda moscando e falou. Mas é agora, cara. Short Round. Vacilou e agora o Levin sabe que agora é o momento dele. Eu até estranhei. Pô, ele não vai correr atrás das Driades? Daí quando eu vi o panda cercado, eu falei. Ah, está explicado, cara. Levin. Panda Surrounding do Milênio. E agora vai tentar aproveitar. Ele tem Scroll. Tem um Scroll. Tem dois Scrolls. É por isso que ele vai. Vai para cima. Vai para cima dos Ursos. Olha o dano focado em cima dos Ursos. Consegue salvar por um Steffi. Mas o Urso ainda está perdendo. O Urso não está aguentando muito tempo na lei de frente. Mas o Urso eliminado por aqui. O Levin está mirando agora unidade por unidade. Tentando salvar o máximo das suas enquanto mata geral. Alquimista agora sendo um grande foco. Ele tenta abrir a Alchemy Rage. Vai tomando muito dano. Mas ele consegue tomar a aguinha da Muel. Olha aí. O foco, né? O foco do Levin em matar unidades. Quando aparecer um herói vacilando na lei de frente, ele aproveita. E aí, lembrando, ele tem a expansão sendo feita ali na parte de baixo. Short Round não. Short Round acabou de perder o herói. Perdeu mais um Urso. Vai abrindo cada vez mais vantagem de exército. Está em 50 de supply. Enquanto o Short Round deve ter em 30. 36. Porque ele está revivendo o Panda. Então é 31. A expansão está abrindo por aqui. E que pick-off, cara. Que eliminação gigante para o brasileiro. Short Round vai perdendo o Sint of War. E agora é só focar, né? Focar nas unidades. Nos heróis que se virem depois. Já pega a level 5. Vai ser 3-shot 3. As Dreads já estão com mais 6 de dano. Cada vez mais difícil de lidar contra esse exército pandinha e alquimista com a vida baixa. Vai salvar a lei com o Steph no último segundo. Mas e agora? O que você faz? Só tem isso daqui contra o mundo. Não tem o que fazer, né? Não, tem o que fazer. O Levine vai levar essa. Não tem nada que segure o brasileiro, velho. O Short Round manda o GG e a vitória brasileira. Levine, matador de pandas, velho. Aqui, ó. O Short Round ainda conseguiu tretar muito bem. Mesmo com o Levine abrindo expansão. Ele contestou a expansão. Mas ele estava atrás na produção geral de exército. E o Levine sabia disso. Aproveitou o melhor momento possível, né, cara? Matou um panda ali, vacilando, moscando. E só foi pra frente. Então tá aí. Vantagem de gol de minerado. Cerca de 1.800 pra ele. 1.800 você converte muitas Driades. Mais de 10, acho. Mais de 10 Driades que ele poderia ter. E, cara, aí não teve mais o que fazer, tá? Não teve mais o que fazer. Vitória do Levine no segundo jogo dele do campeonato. Lembrando que no primeiro ele perdeu pra um jogador da Suíça. Mas cobrou, e cobrou firme demais contra o Short Round. E você quer ouvir uma curiosidade? Só pra fechar aqui, quão importante, talvez, foi esse resultado pós, né, pós anos aí de avaliação. O Short Round, posteriormente, levaria o segundo lugar dessa WCG. E o Levine foi lá e mostrou. Eu consigo ganhar desse cara. Conseguiu mesmo. Brasileiros batiam de frente contra os melhores do mundo nessa época. Muito embora algumas performances fossem um pouquinho abaixo, né? Contra o Orc, ele sofreu. Mas contra o Elfo, ele batia. E, cara, Elfo contra Elfo do Brasil é muito forte historicamente. O Levine mostrou isso daqui. Isso, na fase de grupos aqui, infelizmente, não tem as outras partidas do Levine pra fazer as análises, tá? Dessa fase de grupos, por isso que eu vou mostrar aqui. Na fase de grupos, Short Round, Levine e Wolf Rate sairiam empatados em primeiro lugar. E eles disputariam uma decisão de tiebreaker, tá? O tiebreaker também não está disponível pra mim. Mas o Levine finalmente teria vencido do jogador Orc, mas perdeu do Short Round. Então, o Levine saiu em segundo lugar na fase de grupos e o Short Round saiu em primeiro, tá? Essa foi a fase de grupos do Levine. E agora, passando em segundo lugar, o Levine enfrentaria um jogador da pesada. Já enfrentou algumas vezes durante a história do Warcraft 3, que foi o Todd. Todd contra Levine vai ser a próxima série aqui do canal. E a gente vai acompanhar o que o Levine fez pra levar e pra surpreender o Todd. Na próxima edição aqui dessa série com vocês. Muito obrigado por ter acompanhado o próximo videozinho aqui da WCG 2005. Em breve! Valeu!